E é isso aí, mané. E é isso aí, mané. A cara de pau de milhão. O que foi? Eu fui lá dar boa sorte pra ele. Falei, boa sorte. Espero que você vá ao chão. Daí, primeiro, que eu dei um abraço normal. Dei um abraço normal, ele me pegou no colo. E falou, me dá um beijo. E eu falei, não. E aí, falou aí. Ela também tá pelo caralho. Ela quer que ele se explodasse. Eu achei que ela ia votar nele, mano. Isso. Ai, amiga. F***. Ele tá vendo que a rede vai embora, né, gata? Ai, que engraçado. Quais tu? Caralho, moleque. Qual porra? Eu só tenho... Eu achei meio estranho essa conversa justo num momento de votação, assim. Você é maravilhosa. Você também é. Você, principalmente. Porra, eu tô uma mulherão do c***. Que clima, hein? Amei conhecer vocês. E, principalmente, você e... Amo vocês. Valeu. Valeu de palmo. Vai torar, hein? Vamos, moleque! Terceira vez. Ah, eu pedi música, né? Vai. Se eu voltar, eu pedi música. Não, põe reto. Duas vezes eu fui por causa do Bruno. Não sei se foi por causa do Bruno ou por minha causa. É. E agora é mais uma. Meio amei, meio amei. É o que eu falei. Acho que a única parada que me incomoda mesmo é ter essas pendências aí resolver e que não conseguir resolver, né, mano? Infelizmente. É. Eu acho que eu tenho algumas pendências pra resolver. Mas não vai resolver, irmão. Nossa, eu queria muito ter ido com a Lise. Muito. Porque aí se ela sair, se a Betida sair, você conseguiria... Não, não é por causa disso, não. Não, eu acho que ela é fracas. Eu acho que ela não faz porra nenhuma. Eu acho que ela só come e caga. E eu acho que, tipo, se ela não agrega nada no jogo, ela só fica atrás do Bruno porque ele é caralho assim. E eu acho também... Como tu tá falando da Lise e da Betina? Das duas. Na minha opinião, eu acho que eles deveriam mandar a Lise porque ela fica na sombra do Vini. Entendeu? E não mandar a Rachel. Caralho, moneque! Essa brada é pública. Na minha cabeça, na hora da votação, o que mais passava era eu vou sair. Eu vou sair porque a situação não tava tão boa nem na Casa Solar, né, na minha situação, e nem na Casa Grafite com o Tainá. E ficou ela, então, hein? Então ele ralou. Entendeu? Caralho! Ah, vai te... Veja agora, foda-se! Será que travou a tela? Dá um tapinha pra te travar, porque apareceu salvo, salvo. Salvo, salvo. Salvo, salvo. Salvo, salvo. E aí, paizão, é isso aí? Salvo, salvo. Tá muito de baixo, cara. Não tô entendendo, gente. Obrigada, túnel. E é isso aí, mano. Rala! Porra! Tô feliz, né, paizão? É, né, paizão? Pede música. Qual música? Fala aí. Pela Wade também, porque salvou ela também, né? Caralho! Mas ficou, tá tudo certo. Mas tô muito feliz. Aí, vai pro reto. O bagulho vai ficar de verdade. Porrada. Porrada pra comer. Obrigada, obrigada, túnel. Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Caralho! Cara, só pode ser ouvindo votar, não é possível. É, não sei. A gente não sabe ainda. É, nunca. Não, mas se você for com conexão, eu vou com conexão, eu vou com conexão, eu vou com conexão. Pô, tomara que ela volte. Ela falou que tá puta com geral. Tomara que ela volte zaralhando, filho. Entra aí, não. Tipo assim, na lógica, são seis mulheres. Por que, querendo ou não, o Nini... Não, na lógica, são seis mulheres. Ah, mas isso não interfere. Passando aqui, a gente ficou maior tampão nas seis mulheres e quatro homens. Mas agora é a final, né? Agora acabou. Então, eu nem acho que seria... Essas teorias são picos. Ai, não quero pensar. Se machucar a roupa... Bota a roupa, amigo. Bota qualquer roupa. Corre! Você pega essa bunda aí? Que legal. Caralho, mano, é a casa dele, mano, é a carinha dele. Eu não entendi nada. Túnel surpreendeu mais uma vez a gente. Ninguém esperava por praça. Eu não entendi. Ai, meu Deus! Primeiro, eu vi a Rachel, na verdade, e aí bateu um tacardiazinho, assim, e aí depois que eu vi o Vini, eu não entendi nada real. Sinto que todo mundo ali ficou tipo, ah, mano, eu não acredito que ela voltou. Papo, é, teve. Teve esse... E aí, o que que tu vai fazer a respeito? O que que tu vai tomar de atitude, porra? E aí, E aí, E aí